Mano, quando eu falo que a própria Garena acabou com esse jogo, mano, os caras ali, rapaz, tá errado, tá errado, mano, olha, mano, olha o lag, olha o ping que tá, isso aí eu não sei, eu não vou nem, nem, é, é, jogar nas copias da Garena, eu não sei o que tá acontecendo pra tá tudo lagado, eu sei que não é meu celular, não é meu celular, não é meu celular, não é minha internet, isso eu sei, Muita gente tá passando por isso, lagando até streamers aí, né, até gente que tem PC, olha esse LED, mano, olha o atraso aí, olha isso, olha o ping, como sobe, eu não entendo, e não é minha internet, não, eles podem falar qualquer coisa, porque eu sempre joguei com essa internet, jogava normal, aí morri do nada, gente invisível na sala, e eu falo que a própria empresa, é, tá acabando com o jogo, por quê? Porque, mano, muito tempo que eles só erram no jogo, velho, muito tempo, mano, tem uns personagens que eu não, que simplesmente eu não consigo compreender, mano, como é que eles colocam os personagens no jogo, além de tá tudo travando, tudo, é, congelando a tela, tem hora que o jogo no jogo se controla sozinho, meu, mano, eu não entendo como é que eles colocam certos personagens no jogo, sendo que a porcaria dos personagens vão quebrar o jogo, mano, tipo aquele, o personagem lá que lança um drone, velho, velho, o cara é muito apelão, mas o personagem que lança drone, velho, simplesmente você não tem chance, simplesmente você, essas porcaria que são muito apelão, mano, mata, a principal coisa que não deve se matar num jogador, mano, num player, mano, é a vontade do cara de entrar todo dia no jogo, pra jogar o jogo, porra, os caras falam, botam a porcaria de um personagem que lança um drone, te deixa lento, mano, além de tudo, chega, pá, dá um dano, te deixa lento, aí você, pelo milagre, você ainda tenta revidar o tiro, aí as balas da arma ficam lenta, mano, as balas, mano, se você prestar atenção quando você, alguém te der tiro, é, te jogar um drone com aquele personagem, mano, você fica lento, as balas, tu leva dano, as balas ficam lentas, você não consegue se mexer, mano, é muito imbecil, o cara que pensou num personagem daquele, é muito burro, mano, não é possível, não entendo como é que eles não entendem o básico, eles não entendem que uma merda de um personagem daquele vai tirar o prazer que o cara tem de jogar a porcaria do jogo, porque o cara fica morrendo, tipo, outro dia, eu, é, ontem, eu fui jogar lá, jogar BR, mesmo com todo o lag da desgranha, tudo travando, né, toda essa merda tá acontecendo com o Free Fire, aí eu fui jogar um BR ranqueado, aí, tipo assim, você passa 10 minutos, 2 minutos, é, no lobby pra entrar no jogo, aí, mas, aí o jogo começa, você cai, lutea, 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 aí não encontra ninguém na partida, porque, e, além de você, mal caiu, a porcaria da, da safe já está fechando, né, já está fechando, é, diminuir o tempo e traz safe, aí você, lutea, lutea, aí quando você encontra um cara, é um cara que tá com o personagem de um drone de trás de uma parede, te lança o drone, tu não consegue fazer nada, te fuzila de mag 7, rapaz, que times, aí você, morreu, voltou pro lobby, vai botar pra procurar outra partida, como isso é insuportável, é chato, mano, como isso é, 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 tu perde a vontade de jogar o jogo, mano, como, como a vontade do, do, na galera desinstalar, tipo, jogando com aleatório, não, eu jogando não, assistindo a live do, do patch, o cara, mano, o cara, é, 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 novato no jogo lá, aí o cara, porra, mano, morre com os personagens ridículos, como o Skyli, cara, tipo, tem uns modos de jogo, por exemplo, como o, 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 o CS, que só, só pode pegar 3 gel, mas sendo que é contra, contra 4 oponentes, mas só que você, no começo, no primeiro, segundo, até o terceiro round, você não tem moeda pra comprar nada, porra, até que começa o primeiro round, se perdeu, o primeiro round já era, primeiro, segundo round, segundo round, chegando no terceiro round, você não tem dinheiro pra comprar um colete 3, mal um colete 2, se você comprar um capa 2, um capa, é, em um colete 2, você, se você não comprar uma desert, né, pra dar um, só um capa, você, vai ser burro se você comprar outra arma, porque, que que vai jogar com armas, com outro tipo de arma, não sei, arma de um tiro no, na porcaria de um modo que você não tem gel pra se proteger, mano, que ele não dá mais opção de gel, mano, a, mano, é, 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 simplesmente, simplesmente, é, não entra na minha cabeça como eles fazem os modos tudo mal feito, mano, é, tipo assim, é, 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 outro dia tava pensando, mano, mas também a gente reclama, né, mas, não se liga que o jogo é chinês, né, tá ligado, não é, querendo fazer, sei lá, o que as caras falam chinês, essas coisas, mas, mano, as, os, os caras não entenderem que o, o diferencial do jogo é o gel, o, 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 o o, 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 o né cara, porque toda caça de vocês você acha maluco no chão, bala de pistola, mas gel que é o principal não tem mano, é muito burrice muita burrice, não sei, não entendo qual é a deles de fazer também muitos mapas muito realistas, porra um Free Fire Light, tipo deixa o jogo, o cara coloca no suave mano, no suave tem um streamer que joga no suave e a porcaria do jogo tá travando mano, como é que pode tipo assim essas porcaria de personagens tipo o Skyler os caras tem gel, pá, o cara tá de trás da parede, pá, aí tu tá andando, o cara te fuzila tá, tá, pulou um milagre você coloca o gel, aí o cara lança o Skyler já era, te fuzilou além do Skyler te dar um dano, o cara te fuzila rapaz, é muita burrice eu tenho umas paradas que eu simplesmente, eu não entendo eu administraria o Free Fire melhor do que esses caras, na moral eu acho que, é porque se eu falo só pode ser criança não é possível que o cara dono de uma empresa mano, o cara não entendeu o básico mas é isso aí rapaziada tamo junto tu é puto da vida mesmo que o cara não é possível se eu falo eu siis ok Obrigado.